Telespectador, você de casa manda mensagem DDD3399111443, enche o telão Oi Nico, boa tarde, seu programa é o melhor do Brasil Falou, tá falado Cíntia Peça que você, peça que você mande um abraço Pro meu irmão Elias, olha o Elias aí ó Hoje é aniversário dele, eu falo do Carapina Cíntia, beijo no coração do Elias Elias tá lá no Carapa Parece Cíntia que essa foto foi feita ali no Muro das Dog Parece, parece Um beijo pra todos aí no nosso Carapina Viva o Elias Boa tarde Nico, eu sou a Juliana do Vale Verde Nessa sexta-feira tivemos esse sorriso mais lindo pela manhã do Davi Um abraço Nico, ó Davi Criança quando dá aquele sorriso Traz aquela esperança, aquela ternura pra gente Próxima Boa tarde Nico, gostaria que você mandasse parabéns pra minha filha Carlane Que ontem fez aniversário Quero dizer a ela que nós papai e mamãe a amamos muito E estamos felizes com o retorno dela dos Estados Unidos Ela e meu neto chegarão sábado, graças a Deus Olha, teve festança lá hein Mas será que convidou a gente pra ir? Porque quando o parente volta né, depois desse tanto tempo Vamos ver aqui se convidou O BG é nota mil Sou a loura do Santa Helena O Talisson e o Sebastião, filho da Carlane Desejo felicidade à mamãe deles Tá resolvido Ela vai chegar dos Estados Unidos, tá todo mundo feliz Tá resolvido Sem convite né, ô Loura Zé É assim mesmo Seja bem-vindo de volta Welcome to Brazil Olá Nico, boa tarde Manda um abraço para o meu pai José Ferreira da Silva Do bairro Vila dos Montes Sou a Ana Nicole Também do Vila dos Montes Ana Nicole Um beijo pro seu pai José Ferreira da Silva No Vila dos Montes Vila dos Montes, querido Boa tarde Nico Manda um alô pra mim O Hulk E pra minha filha Como pronuncia Catleia, né Catleia Aqui no Turmalino Estou ligado Hã? Ah Estou ligado aqui no trampo Esse Hulk Ele é forte Olha lá Olha o bração dele Gabigol Você não estava aqui não Gabigol Esse moço mandou uma foto Rapaz Lá na praia Panterinho até colocou Que Diz que eu impliquei com ele Que ele não é forte A nada Ele não chamei de Hulk Eu chamei de Hulk Magrelo Olha eu estou demais também A cor da blusa dele Verde Hulk O homem tem os braços Ele é forte mesmo É o Hulk Ele é o Hulk Lá do Turmalina Ô Hulk 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 Tamo junto Que homem forte Que homem Que homem Próxima Boa tarde Nico Sou o Patrick Do bairro São Paulo Gostaria que você mandasse Um forte abraço Para a galera da obra Que te acompanha todos os dias Vocês são demais Um abraço Ô Patrick Manda foto da galera da obra Tem uma turma que acompanha a gente O que eu gosto na obra É o seguinte Lá Moneia 11 horas em ponto Já está almoçando Almoça com 10 minutos Forra o chão com um papelão O travesseiro é o cimento Não é? Saco de cimento Ou o braço E meio dia Chega O mestre de obra Mandando levantar É 40 minutos Descanso Todo dia na hora do almoço A obra Esquenta a comida Coloca aquela areia Põe fogo lá E a marmita Um já começa a esquentar Ela 15 para 11 É o servente Que vai lá Famoso orelha Um beijo Para a turma Aí Das obras Manda foto Para mim aí Boa tarde Nico Na praia Eu sei como é que é É difícil Essa foto foi tirada Na semana passada Em Praia Grande É invejoso É invejoso Quando mostra a praia Ele vai lá E apaga o negócio Como é que pode Deus é mais Praia Grande Santos São Paulo Conheço lá Olha só O meu tiquinho Curtindo praia Até o cachorro Que foi pra praia É que você está Numa fase Gabigol tirou férias Não conseguiu Pra praia Até o tiquinho Foi pra praia Gabigol Talvez ele se adota Lá Lugar desse tiquinho Junto com o tiquinho Lugar não Um outro final de semana Para todos Do Balan Geral Você nota mil Sou Elisabetos Do Morado do Vale Coronel Fabriciano Na foto estão Meu esposo Carlos Minha princesa Talita E ela Clarabete E o tiquinho O Gabigol Cabe aqui Nessa família Cabe sim Ele voltou magrinho Olha Boa tarde Niko Estou agarrado Aqui no Balan Geral Sou Luiz Mendonça De Patinga Bairro Bom Retiro Olha lá O Gabigol voltou Hoje está falando Que está faltando feijão Na comida dos outros Aqui olha Olha lá Para Gabigol O feijão está onde Aqui lá Moni Olha o beterraba Isso aqui é manga Não é manga não Diretor Né Manga e cereja Não é não Isso aqui é azeitona Isso aqui é Isso aqui é Como chama lá É uma mandioca Mandioca cozidinha É E o que é que ele está comendo É frica É frica seco Não sei o que Não sei o que E os pedaços de carne Nem Luiz O que é esses pedaços de carne É de porco Salpicão Tocinho O outro fala Que não combina O prato é dele Ô Luiz Ficou top Eu sento o pé aí Qualquer hora que você chamar aí É nóis